Olá pessoal, bem-vindos à Boxe do Outono. Estou aqui para abrir a minha boxe que já chegou. Quem me mandou foi Vanessa Pereira. Vocês já sabem, para quem está a ver agora o canal, somos um grupo de bloggers e youtubers que resolvemos entre nós e esta estação já há duas novas meninas que entraram também para o grupo. Então resolvemos fazer uma troca e cada estação do ano nós enviamos, estipulado um valor, enviamos para cada menina uma boxe. Já fizemos isso, começámos com o verão, portanto eu participei na primavera e agora no outono. Por consequência, cada estação do ano temos um tema, ou é maquilhagem, ou é produto de hidratação, pronto. Este outono resolvemos então apostar mais na linha de bijuteria. Portanto, eu vou começar então a abrir o pacote para vocês verem o que é que a Vanessa Pereira, do canal da Vanessa, que eu vou deixar aqui em baixo, mandou para mim, quem recebeu a minha boxe de Paixão de Beleza. Portanto, depois eu também vou deixar aqui o link, depois no final do vídeo vou deixar o link de todas as meninas que participaram, ok? Então vá, vou já abrir aqui a boxe. Vamos lá ver, o que é que a Vanessa mandou. A Vanessa mandou esta caixinha cor-de-rosa, lindíssima, e vamos agora ver também aqui. Ui, que eu não quero fazer aqui estragos. Então, e mandou aqui, estão a ver? Mandou com um gueto, que eu depois no final quero ler. Depois, o que é que mandou? Neste saquinhos da Arganza, que é tão bonito, adoro estes saquinhos, dão imenso jeito também para fazer a arrumação da bijuteria. Mandou, uau, lindo, mandou este, esta pulseira, que tem depois juntamente o anel, uma correndo para o anel, vou colocar para vocês verem. Sabem que eu gosto imenso de bijuteria, mas desde que o meu filho, estão a ver como é que fica? Fica lindo. Desde que o meu filho nasceu, eu deixei de usar praticamente, eu era viciada em bijuteria, eu tinha que ter, por exemplo, relógio então, eu era viciada em relógios, eu tinha montes de relógios da Q&A e aquilo que eu mais adorava era da Swatch. Depois, entretanto, comecei a ter o The One e o da Q&A e então eu usava sempre isso de acordo com o vestimento que eu tinha. E depois, entretanto, estava sempre a trocar e depois tinha que ter a combinação do anel, da pulseira, do... já coloquei isto mal, estão a ver como eu coloquei isto mal? Estão a ver como eu estou habituada? Já? Entretanto, o meu filho nasceu e eu, olha, deixei de usar isso tudo. Quem é mãe percebe, não é? Não temos muito... nós queremos estar práticas. Quando eles são pequeninos, não queremos porque eles deitam aqui a mão, puxam o brinco e lá vai tudo. Depois as pulseiras é porque a gente tem que estar a trocar as fraldas e para não estar a estrovar, pronto, é que tem que ser tudo muito rápido naqueles meses. Agora, que ele já tem dois aninhos, é que eu vou-me começando... estão a ver como é que fica? Fica lindo, é lindíssimo. Agora, que ele tem dois anos, é que eu já estou a começar a entrar nos eixos. Portanto... Ai, aqui está... Agora... Também, no outro saquinho, a outra era branca, este é cor-de-rosa, neste saquinho, vem uns brincos. Ai, e vem tudo cheiroso, vem com um perfume tão bom. Hum, vem cheiroso. Vêm uns brincos também, lindíssimos. Eu adoro este estilo assim de brinco, fica lindo. Eu vou já colocar para vocês verem. Vou tirar estes. Às vezes vou buscar o meu filho e tiro logo tudo. Então, quando estou com batom, tenho também de tirar, para estar à vontade com ele, para o beijar, para o abraçar. Olha como fica. Fica lindo, é tão bonito. São lindos, lindos, lindos. E agora, também, mantou estes, também lindíssimos, também num saco de organça cor-de-rosa. Vou tirar este e vou colocar os outros, para vocês verem como é que fica. Este até fica bem com a pulseira. Ai, também eu adoro, assim, rosas. Vamos ver? Que lindo, sofisticado. Também fica bem, fica sofisticado. Vou fazer um zoom para vocês verem. Olha como fica. Que lindo. É bonito. Bom gosto, Vanessa. Agora, vou abrir... Oi? Espera aí, que este saco é especial. Vou abrir este saquinho. Vamos ver. Vem assim com umas chuchas. Olha que fofinho. Um saco muito fofinho. E vem um colar daqueles que eu cada vez que via nas lojas, não tinha coragem de comprar. Porque tinha medo que me ficasse mal. Eu sou, assim, muito... Muito magrinha, não é? Então, tenho medo muito miudinha. Tenho medo que me fique mal. Mas... Eu vou colocar para vocês verem. Mas eu tinha uma enorme vontade de ter este estilo, assim, de colar. Porque acho que fica giro. E eu que estou na moda agora, já acho que desculares, assim, bruto. Fica giro e assim, olha lá. Que lindo. É lindo. Então, o dourado fica bem. Se a gente, agora no inverno, colocar uma toalete preta, fica giro. Com acessórios, assim, dourados, fica muito giro. Adorei. Gostei. Agora, vem neste, nesta caixinha, assim, tipo champanhe. Ai, uma série de anéis. E deve ser aqueles anéis. Ela também, eu acho que ela não sabia o meu... a minha... Eu acho que alguns dos anéis, não sei se é para usar aqui em cima. Mas ela, ela... Mas eu vou, vou vos pôr tudo num só para vocês verem. Porque ela, acho que não sabia o meu... Estão a ver? Ela não sabia a minha... Eu não disse. Eu não disse qual era o meu... O meu modelo. O meu... Ai. É giro. Fica bem com o colar. Fica muito bem. Portanto... E depois, então... A Vanessa mandou-me aqui... Um... Uma carta... É uma carta... Ai, cheira tão bem. Deve ser o profundo da Vanessa. Cheira bem. Ela pede... Ela diz que é difícil de conciliar as coisas com a faculdade e o trabalho. Claro, eu compreendo perfeitamente. Por amor de Deus, nem tens que pedir desculpa, Vanessa. Vanessa, eu adorei tudo. Adorei tudo mesmo. Muito obrigada. Especialmente porque eu sei que foi enviado com todo o carinho. Muitas das vezes também por causa do trabalho e por causa de conciliar o trabalho de casa-mãe e também o canal. Também não é fácil para mim. E às vezes também tenho pena de não poder ver tudo ao promenor, todos os vídeos quer do teu canal, quer das outras meninas. Mas assim que eu posso, eu vou lá dar uma espreita dela. Não consigo é ver todos. Vejo somente o atual. Que consigo na altura. Mas eu desejo o maior sucesso. Tens imenso jeito. És uma rapariga super dinâmica. Super desenrascada. És toda a vontade. Adoro, adoro a tua maneira de ser. Pelo aquilo que eu vejo no canal. Adorava conhecer-te pessoalmente. Gosto da tua maneira de ser, do teu jeito e adorava-te conhecer pessoalmente. Tal como também as outras meninas que eu ainda não tive a oportunidade de as conhecer e espero que conhecê-las em breve. Espero que haja algum evento que nos possamos reunir todas. E espero que tenham todas muito sucesso. A sério, do fundo do meu coração, quero que todas tenham muito sucesso. Isto também não passa de uma brincadeira. E acho que acima de tudo é bom nós estarmos todas ligadas neste mundo. E trocarmos estes objetos que é com carinho. Que eu sei que é com todo o carinho. E assim também serve para a gente brincar, entre aspas. E também serve para nós termos aqui uma ligação. É claro que eu sou do Sul, vocês são do Norte. Mas a gente consegue ter uma amizade. Muito obrigada Vanessa. Muito obrigada às outras meninas que também participaram nesta brincadeira, nesta organização. Um grande beijinho para todas. E beijinhos também lá para casa. Espero que tenham gostado das casinhas que a Vanessa me enviou. Eu adorei, adorei mesmo. Adorei especialmente o perfume que deixaste no ar Vanessa. Muito bom. Obrigado. Um grande beijinho. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.